O tempo da semeadura aprende, na colheita ensina, no inverno desfruta Conduz o teu carro e teu arado por sobre os ossos dos mortos A estrada do excesso leva ao palácio da sabedoria A prudência nossa oterona, rica e feia, cortejada pela impotência Quem deseja mais não age gera a bestilência Ferna e partido perdoa o amarado, mergulha no rio quem gosta de água O dono não vê a mesma árvore que o saco Aquele que os rostros não se ilumina jamais há de ser uma estrela A eternidade anda apaixonada pelas produções do tempo A abelha atarifada não tem tempo para tristezas Os alimentos sadios não são apanhados com armadilhas ou redes Toma do número, do peso e da medida do tempo, da escassez O cadáver não fica sem juízo O ato mais sublime é colocar outro diante de ti Se o louco persistisse na sua loucura, acabaria se tornando sábio A loucura é humana e a abelha caria O quanto do orgulho é vergonha Os tigres da ira são mais sábios que os cavalos da educação As prisões se constroem com as pedras da lei Os bordéis com os tijolos na religião O horror do pavão é a glória de Deus A luxúria do ódio é a vontade de Deus A fúria do leão é a sabedoria de Deus A nudez da mulher é a obra de Deus O rádio dos leões, o ivar dos lobos O flor do mar tempestruoso e a espada destruidora São fragmentos de eternidade, grandes demais para os olhos humanos A raposa condena armadilha, não a ciprópria Os júbilos fecundam, as tristezas geram O rádio dos leões é a pele do leão A mulher é a lã da ovelha O rádio dos leões, a aranha, a matéria O homem é a risade O rádio se procurou a outra hora, era apenas imaginável A rata-zã nunca mudou O raposo e o coelho olham as raízes O leão, o tírio, o cavalo, o elefante Olham os frutos A cisterna, a cordeira, a fonte derrama Com só pensamento preenche a imensidão Dizem sempre que pesas o homem torpe te evitará Tudo que se pode acreditar já é uma imagem da verdade A rata-zã nunca perdeu tanto tempo Como quando resolveu aprender com a trária A água estagnada espera veneno A raposa provei para si, mas Deus Provei para o leão